Mais uma oferta aqui na 4F Motors, agora vem apresentar uma linda Nissan Kicks 1.6S automática do ano 2019 com uma quilometragem de apenas 17 mil quilômetros rodado, você sabe o que é isso aí? É um carro usado com cara de zero quilômetro, palmas para o vendedor hein, que essa aqui vai vender rapidinho pessoal E para quem não conhece desse lindo automóvel, cronologia do automóvel, o primeiro Nissan Kicks chegou no mercado no ano 2016, importado do México com mil unidades em julho, daí para frente virou um sucesso da montadora inclusive em 2017 passou a ser fabricado no Brasil, é pessoal, inclusive em 2021 tem uma Nissan Kicks zero quilômetro que estão oferecendo aí valores absurdamente caros né, você sabe que o juros está muito alto está faltando matéria-prima e etc né, vem aqui ó, na 4F Motors comprar esse automóvel né, é um carro super completo para quem não sabe tem um câmbio CVT, tem um ar condicionado, tem um ar quente, tem um rádio com sistema de bluetooth tem computador de bordo, conta giros, tem entrada conexão USB, rodas de galeve, é um carro super completo super eficiente, tá, tem um custo-benefício em excelência, o seguro não é caro, não é avisado para roubo o acabamento do carro é muito bonito, você tem que vir até a loja, conferir comigo esse carro pessoalmente pessoal, aceitamos, aceitamos troca, troca com troco, financiamento com e sem entrada aproveite a oportunidade, baixíssima quilometragem, temos esse automóvel a pronta entrega aqui no Tatuapé, loja 4F Motors para quem não me conhece, meu nome é Daniel, deixa seu like e segue a nosso canal no Youtube e no Instagram, beleza? Obrigado! Obrigado!